Pessoal, hoje o tempo não está muito bacana, mas é dia de trilha. A gente vai pegar uma cachoeirinha. Tá eu, minha esposa e nosso parceiro André. É eu aí, ó. Hoje vai com a gente. Então se liga aí que a gente vai mostrar pra vocês a cachoeira das três bicas. E se der tempo, Dorácio também. Beleza? Fica com a gente, acompanhe. Tamo junto. Aí, gente. A gente estava aqui, ó. Na Expresso da Cascata. E a gente vai entrar aqui, ó. Ó. A entrada é por aqui, ó. Pra ir pras três bicas. Certo, gente? Vamos descer aqui, ó. Bora lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos lá, gente. Vamos lá. 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 O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?